Fala galera, mais um vídeo pessoal A gente tá aqui de novo pra jogar Brawl Stars, né? E hoje finalmente eu vou jogar com o Leon Vocês vão ver, né? Pra eu te entender melhor, tu tem que ver o meu vídeo passado, né? Porque olha aqui, eu vou jogar com o Leon, ó Esse daqui é o Leon Se tu não entender essa meio que piada, vamos dizer Tem que ir lá no vídeo passado que eu postei Que daí, que você vai entender melhor, né? E hoje a gente vai jogar uma partida com a Shelly, mais conhecida como Leon agora E a próxima a gente vai ver se a Anitta é boa Então vamos lá, vamos começar jogando E só tem pique-gema pra gente jogar, né? Então a gente vai ter que jogar pique-gema Vamos lá Gente, o legal é porque, tipo Não sei o que aconteceu, eu excluí o Fortnite do nada Do nada Ah não, não morre, não morre Ninguém do meu grupo que morreu, gente Ninguém Coisa lenda Sai daqui Não, sai daqui Não, o cara me matou Droga Mas eu só morri uma vez Com o Leon aqui, ó, galera O Leon Esse é o Leon, galera É o Leon aqui, ó Dá vontade de chorar aqui, gente Eu tô gravando aqui com Jogando com o Leon, galera Que isso Tô jogando com o Leon aqui Não sei o que tá acontecendo Tô jogando com o Leon Mano Deu Batamos Que isso Viste o nome de algum que se chama Jista Eu nunca ouvi falar desse nome Olha aí, a gente tá ganhando de 8 a 0 dele 8 a 0 Pra gente ter uma ideia O Bull é uma É meio que uma Versão da Shelly Homem Porque o Bull Ele atira Ele tem meio que a mesma arma Que a Shelly usa É que o mais forte, né Tipo É que é numa É num jogo lá Sei lá O cara evoluiu A A A A gente vai ganhar Agora eu tenho que pedir pra Mano, eu sou a fonte do time Ah não Será que eu sou Olha ali Eu vou ser o craque da partida Eu vou ser o craque Ihuuu Não, eu acho que esse tal de craque É pra dizer que a pessoa foi a fonte do time Teve mais coisa, né Então eu já testei a Shelly e o Leon Agora Agora vamos ver Eu dou uma chance Se eu jogar com a Anitta bem Daí a Anitta ela vai virar o Como é que é o nome do carinha? Vai virar o corvo Tá? Que eu Olha, eu acho que a Shelly é melhor que a Anitta De ver De verdade Olha, depende Vamos ver agora, né Deu Agora vamos ver se eu jogo bem com a Anitta Gente Sempre quando eu jogo Tipo, tem Duas da mesma pessoa Por exemplo Eita Aqui sou eu, né Uma hora Dessa gente aqui, gente Morra, morra, morra Não, gente Ai, gente A Anitta é muito ruim A Anitta é muito ruim, gente Que isso Ah, não A Anitta é ruim pra caramba A Anitta é velho e ruim Vamos lá, Anitta Meu Deus Não, essa tal de Anitta é como se fosse Como se fosse lá o Como é que é o nome do carinha? Não, eu acho que a Shelly não é muito Não, a Shelly é o Leon A Shelly é o Leon Ah, não, não, não Não, sai daqui Anitta Ou só a Anitta Não, que isso? Que isso? Do nada Bom Ai 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 O ataque Do poder dela O ataque Máximo lá Da Anitta É o urso Não sabia Gente do céu Tá Eu já vi que a Anitta é horrível Eu vou vender a Anitta Vamos ver se dá pra vender a Anitta Dá pra vender a Anitta? Ah, eu queria vender a Anitta Pra que me person... Eu quero ganhar o coach O coach ele é bem melhor Vou jogar aqui com a Shelly de novo, né? Vamos jogar A Shelly tá muito ruim, muito Ah, não Go 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 Toma, Shelly Matei o O O O O O Não é o É o O Matei o O O O O O O Aquele Aquele Passarinho da flecha, sabe? Vai, mata a Shelly Boa Matei a Anitta 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 dos Estados Unidos Oxe Vai tomar aí, ó Seu corvo É, que onde é que tá o carinha? Ah, não Eu fui errado Volta aqui, Bull Pô, eu vou criar uma Red Bull contigo Cadê o Bull? Mano, volta aqui, Bull Ah, não Vai me matar Eu não morri nenhuma vez Olha, gente Eu não morri nenhuma vez Nenhuma Nenhuma Ah, não Não, 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 não Não corre daqui Jesus Cristo Mano, a Shelly tá boa, hein? A Shelly agora É o Frankenstein Sabe? Ninguém conhece, né? Mas é aquele carinha da pedra lá O Frankenstein Aê Vai, mata o Bull Jesus amado O Bull, ele é ruim, mano Aproveita dele Pô, o Bull é mó ruim Eu acho o Bull ruim É sério Eu acho o Bull ruim Eu tenho ele no meu celular, né? Tipo, o cara é muito devagar A única coisa que o cara é bom é de vida A única Pra mim Pra mim Mano, como é que o Bull não consegue matar a Shelly? Quer dizer Como é que o Bull não consegue matar o Leon, né? Ah, não Aquele dali é o Bo Eu quero matar o Bo E não o Bull Vai Gente, eu não morri nenhuma vez Pra você ter uma ideia Eu sou a Fonte Ah, não Não sou, não Espero que a Shelly morra Ah, não Agora sim Agora eu Agora eu sou a Fonte também Sete, 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 vinte e um Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Agora eu já posso abrir um baú Um no baú Que vem a carta boa Que vem Eba, vem o Shelly Agora vai Vinita Ah não, eu ganhei Eu ganhei três coisas Ali a mais Deu Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado E tchau